Olá pessoal, seja muito bem-vindo com mais um vídeo aqui no canal, sou o Claudemiro e nesse vídeo eu quero ser bem objetivo, é um vídeo simples, mas bem objetivo, quero falar para você de um programa para desinstalar o programa do seu computador, para excluir arquivo do seu computador, aqueles arquivos do painel de controle, por exemplo, que esse programa do painel de controle tem programa que você clica aqui e vem desinstalar e ele não desinstala, ele envia uma mensagem aqui numa janela dizendo que não pode ser desinstalado por causa de tal coisa e coisa tal, então esse programa que eu vou passar para você hoje, esse método que eu vou passar para você agora, você vai conseguir desinstalar sem problema, é um programa que tem aqui, esse WestClean, né, inglês, ele quer dizer sabedoria e você chegando aqui nesse programa, o link vai estar na descrição do vídeo, né, o link vai estar aí na descrição do vídeo, você ir no link na descrição do vídeo, aproveita aí, dá um gostei aí, dá um, deixa o seu comentário aí, qualquer coisa, a gente está te respondendo, isso é muito bom para nós, e aqui você clicando aqui nessa opção, você já vai achar a linguagem aqui, no nosso caso é português, no meu caso é português, e aí você vem em download grátis e pode clicar em download que ele vai estar baixando, eu não vou estar baixando porque eu já tenho ele baixado no meu computador e ele demora um pouquinho para baixar, não é muito também, mas demora um pouquinho para baixar e aí o vídeo iria ficar muito longo, aí, mas você baixando ele, você pode clicar em cima e executar como administrador e dar next, next, next e finalizar a instalação e ele vai estar pronto para o serviço, eu vou estar mostrando para você aqui, ele é esse programa aqui ó, esse programa aqui, você clica, dá dois cliques em cima dele, e ele vai estar abrindo, e ele abriu, ele já vai abrir dentro do painel de controle, e aqui está dentro do painel de controle, você, aqui você pode escolher o que você quer excluir, eu por exemplo isso, vou escolher esse 4 shares aqui, que eu vou remover ele, e você pode clicar, aqui tem duas opções, remoção segura e remoção forçada, eu não aconselho consegue usar essa, essa opção aqui, porque ele pode ir para o modo seguro do Windows, e aqui não, aqui é tranquilo, ele vai excluir, de qualquer maneira ele vai excluir, você clicou aqui, aparece essa janela aqui, você clica em sim, me desculpa aí se apareceu um barulho aí pessoal conversando aqui do lado, é, não tem como evitar, e aqui você vai esperar ele olha aí, o tanto de arquivo que vem junto com esse programa, e aí, aparecer essa janela aqui, você clica em remover clica em remover clica em remover, ele já vai estar carregando aqui, e já removeu o programa é isso aí, falei do IceClean e se esse vídeo foi bom para você, tenha muito sucesso, deixe o seu likezinho e o seu comentário é muito importante para mim, e tenha muito e muito sucesso canal dica e dinheiro e para você